Música Gueto, presta cultura, presta educação, musicalidade Grande é letal, a rua vem pro gueto Grande é letal, a rua vem pro gueto A rua vem pro gueto, a lua vem pro gueto A chuva vem pro gueto A música vem pro gueto Porque no gueto é onde estão as coisas boas da mistura de todos os povos Pra você, Candial Itaú, 4ª edição, chegue mais! Na verdade eu acho que o Candial Itaú é um evento que tem esse intuito, de aproximar a comunidade Nós convidamos moradores do Candial, a gente convidou gordinha Então colocamos uma trans no palco, porque tipo, a moda é inclusão Música Isso é cultura, cultura se faz na rua, não é nenhuma secretaria, nenhuma sala A cultura é a comunhão espontânea, dessas variantes que buscam a unidade Nascida e criada aqui no Candial Vendo a timbalada, vendo o brau circulando no gueto Música 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 Já conheci o Candial por conta do gueto Dos árabes de Brau Mas quando eu vim, pra mim foi uma surpresa Porque eu me senti num lugar nativo Ao mesmo tempo cosmopolita Podia ser um bairro de qualquer grande cidade do mundo Música 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 Então pra realizar esse festival, a gente estabelece uma rede de parceiros Então tem muita gente envolvida aqui, né, de segurança, limpeza, infraestrutura Capacitação desses ambulantes e comerciantes Reuniões pra entender mesmo como é que a comunidade quer se ver nesse festival Como é que ela também se mostra nesse lugar Isso é muito importante No período do Candial Itau a economia local cresce Música É muito importante o Candial Itau pro bairro e pras pessoas A música é um elemento invisível que faz as pessoas enxergarem melhor É... Disso você tira um festival desse Que você consegue entrar, falar com a comunidade É um show de toque É um show que ajuda a gente a compor Cara, o Candial na verdade é uma vontade nossa há muito tempo A gente já vem falando, a gente sabe o que é Candial Eu particularmente toquei muito tempo na Timbalada Japa, Juninho Nós somos, assim... Tem uma influência, uma importância muito grande pra gente Tocar no Candial Salve, salve, Candial Itau, a rua vem pro gay Sou! Música Música O que acontece aqui no Candial Itau É o que acontece durante o ano na comunidade, né Sempre buscando fortalecimento, a união A divulgação, a promoção dos trabalhos locais Muito bacana Quando se pensa em Candial Pensa nisso, assim, de um lugar que é transformador Pra quem vive, pra quem passa, pra quem admira, sabe É um sonho aqui, né Os dias reais são duros e aqui parece que tá tudo bem Candial Itau, a rua vem pro gay Música 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 Aê, gak, giregire Gerel Babá, goloru, gocheche Sa gathering ocha Aê, giregire O Aê, giregire O Atupu, baba, atupu Asa, atupu, atupu Baba, modelo, lenda, fonte O louro, meu despego, meu despego Caló, velho, caló, velho Caló, velho